Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. A gente vai falar mais uma vez, essa semana toda, né? A gente vai falar só, praticamente, sobre o novo evento que chega terça-feira, que vai ser o segundo ano de aniversário do Overwatch. Ontem a gente teve dois vídeos aqui no canal falando sobre o evento. Um deles era falando sobre tudo que vai rolar no evento. Já vazou skin, já vazou também os modos de jogo, vai voltar todos os eventos, né? E também um outro vídeo falando que o Overwatch vai ficar grátis. Então se você não viu esses dois vídeos, eu vou deixar um card aqui em cima. Você pode clicar neles e assistir, ok? Bom, e nesse vídeo aqui, galera, vocês já devem ter visto pelo título que a notícia não é boa. É uma notícia péssima sobre esse evento, tá? Quando eu li isso, me deu um balde de água fria, porque eu tava simplesmente muito empolgado pra esse evento. Eu tava muito empolgado pra pegar skins de eventos passados, né? Porque vai voltar todos os eventos, vai voltar todas as skins. Você vai poder comprar qualquer uma. Porém, jogaram um balde de água fria na gente. Um desenvolvedor do jogo foi no fórum oficial. O nome dele é Tom Powers. Ele foi no fórum oficial e deu uma declaração sobre os itens cosméticos. Mais precisamente, sobre as skins lendárias e sobre o preço delas. E isso aqui, cara, ferrou totalmente os meus planos. Eu já tava aqui contando as minhas moedinhas das contas pra saber quantas skins eu ia poder comprar. Eu já tinha somado aí pelas minhas contas umas 12 ou 13 skins lendárias que eu queria pegar em várias contas e de vários eventos. Porém, galera, não vai ser tão fácil assim pegar, tá? E a notícia é a seguinte. Ele fala, né, que pra esclarecer as coisas, que os créditos das skins, tanto desse evento que eu vim agora, como dos outros eventos, a partir dos Summer Games 2017 pra frente, não vão mudar de preço. Apenas as skins do primeiro ano do Overwatch, daquele primeiro ciclo do ano de eventos, que vão ficar com o preço que já vieram agora nos eventos seguintes. Eu vou explicar direitinho aqui porque ficou meio confuso, né? Vamos lá, resumindo pra vocês. Vocês lembram que o Overwatch, ele começou, né? O primeiro evento do Overwatch foi os Jogos de Verão 2016. Foi o primeiro evento do Overwatch. Depois a gente teve o Halloween. Depois a gente teve, né, o Natal. Depois do Natal, o Ano Lunar, que foi o Ano do Galo. Depois do Ano do Galo, teve a Insurreição de King's Row. E depois da Insurreição, chegamos no primeiro ano do Overwatch, o primeiro aniversário do Overwatch, ok? Aí a gente termina o primeiro ciclo. Porque depois do evento, né, de aniversário do Overwatch do primeiro ano, voltou o Summer Games. E voltou as skins do primeiro ano, que foi 2016. Então no Summer Games 2017, voltou as skins de 2016. Então o que ele quis dizer nesse post é que todos esses eventos do primeiro ano de 2016, do primeiro Summer Games, até o primeiro aniversário, as skins vão ficar agora por mil de gold. 1k. Como elas já vieram, tá? E o que acontece? A partir do segundo Summer Games, que foi o passado agora, em agosto, né, de 2017. Daí pra frente, todas as skins vão ser 3 mil de gold. Eles não vão trocar o preço. Não sei porquê, mas eles não vão trocar. Então se você tava pensando lá que ia pegar o Widowmaker de biquíni por mil de gold, né, como eu tava pensando, não vou mais. Tava pensando que ia pegar a Mercy, né, a vitória alada do Summer Games também, não vou pegar mais por mil de gold. Se eu quiser, eu vou ter que bancar 3 mil de gold. Então você aí, e eu também, que tava aqui super espertão, né, querendo dar aquela de esperto, comprar várias skins por mil de gold, não vai rolar, galera, não vai rolar. Olha, na minha lista, várias skins que eu queria pegar, todas eram praticamente do Summer Games, tá? Então é as skins que eu mais gosto, eu acho, porque eu fiz uma lista que eu queria umas 3 ou 4 só do Summer Games, que era o McCree com o de salva-vidas, o churrasqueiro do soldado, a Mercy de vitória alada, queria o Widowmaker também. Então só do Summer Games eu já queria 4 skins. Summer Games vai vir agora, depois desse evento de aniversário. Então agosto agora deve estar chegando o Summer Games de novo. Então eu posso pegar elas por mil de gold, eu nem vou aí tentar gastar meu gold, mas fiquem sabendo, galera, que vai vir tudo por 3 mil a partir do Summer Games de 2017, e as skins dos eventos do primeiro ano, elas voltam com mil de gold. Eu não queria dar essa notícia ruim pra vocês logo de manhã, mas infelizmente é isso que a Blizzard acabou de revelar aqui pra gente, esclareceu pra gente no fórum oficial, de acordo com o Tom aqui, um desenvolvedor do jogo. E galera, tem mais uma coisa que eu tô pensando aqui. Já que eles não vão colocar as skins do segundo ano por mil de gold, isso quer dizer que os eventos vão voltar. E eu não sei se isso é algo interessante, porque na minha opinião o Overwatch ele tá entrando numa mesmice. Todo evento igual, sempre volta o mesmo evento, o único evento que cria mesmo um hype em mim é o da insurreição, porque vai vir uma missão nova. Então eu queria que eles fizessem eventos novos, com temáticas novas, só colocando as skins, por exemplo, ah, esse ano não vai ter Halloween, mas entra as skins de Halloween no novo evento que entrar com a nova temática, entendeu? Mas pelo que parece eles não vão fazer isso, e vão continuar sempre trazendo os mesmos eventos com novidades. Vamos ver agora a partir do terceiro ano o que eles vão fazer, né? Porque vão criar um novo modo de jogo? Vão colocar competitivo na vingança de Jankenstein? Eu não sei mais o que eles vão fazer, porque eu não vejo mais criatividade aí, eles tinham que mudar os temas dos eventos, na minha opinião. Bom, comenta aí o que você vai fazer agora, e vamos debater junto nos comentários. Se for novo aqui não esqueça de se inscrever pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho de notificação, deixa o like, e até mais, fui!